Oi, eu quero alguém da jovem! Boa noite, público querido! Mais um ano se passou, e para manter a saudade, novamente aqui estou, com muita paz e saúde, Roger, porque Deus me abençoou, e com a nova poesia que o pensamento criou. Me dá licença, meu povo todo, que o farofinha chegou. Esse dono de cantaverso, foi Deus que me abençoou, e a poesia que faço, foi vocês que me incentivou, que se não fosse por vocês, não estaria onde eu estou. Travador do rastacuro, que nunca desanimou, mas com a ajuda de vocês, o meu nome se espalhou, e já estou na internet, foi o rosto que eu colocou. Mas tem muitos invejosos, que quase me derrotou, querendo manchar meu nome, querendo ser como eu sou. Mas a estrutura é forte, essa nunca se quebrou. Levo o nome de Jesus Cristo, em qualquer lugar que vou. E por falar em Jesus Cristo, meu corpo todo arrepiou. É a presença de Jesus Cristo, que em mim se manifestou. O vento que é que passou, veio trazer bondade, veio trazer amor e paz, a toda essa cidade. Trazer abrigo e conforto, a quem tem necessidade. O povo tem que ter presente, só farofia de inviabilidade. Na chegada do paiás, cadê a salva de palmas para o tempestade? Pai quebrou. Oi... Se o rock está me gravando, então deixe o moço gravar. Molecada, me dá licença, com o paiás vou passar. Eu vou pegar o dinheiro na sua mão, e antes você desistir de me dar. O dinheiro na sua mão, eu sei que você está dando de coração. E deixe o bicho vir para cá. Antes que agarrou, eu te dou sonoro. Deixa eu falar com você. Você está tocando muito forró? Ó, em você eu tenho fé. Em você tem esperança? Ainda você faz sucesso tocando lá no Bonanza? Ei, rapaziada. Oi. Passando de bosta, vou para o rio dos espinhos. Eu falo um verso bonito para você, que eu sei que você gosta de mim, mas as coisas mais difíceis que tem, eu ganho é dinheiro do meu tio. Ô, mano. Passando. Ô, Passando. O dia eu estava lá em casa, no maior sono profundo, vi com a folia do rosto da couro, uma das mulheres folhindo do mundo. Só igual o Matelo sem cabo, bota o Nago Arroyo no fundo. Da próxima vez, vocês trazem a nota, manda a cara, que as pratinhas eu já perco tudo. Vamos morrer, eu vou adiantar. Oi. Que um dia eu determinei, ao sair do Queixadá, uma das bela cidades, cidade do Ceará. Deixa eu perguntar ao ventinho, você tem dinheiro para me dar? Eu estaria por sua conta, fazendo que você mandar, mas a dona Leia já cernou para mim. Então eu tenho que me retirar. E cadê a ação de poupa folia da Serra que acabou de chegar? Oi.